Muito bem, sexta-feira à noite, friozinho gostoso, dia perfeito pra ficar em casa, no sofá debaixo das cobertas, certo? Errado! Estamos aqui no Bolder Café, onde acontece hoje Bolder 40 Graus. Amigo, amiga, essa festa tá pegando fogo e hoje você é o nosso convidado especial. Então vai, fica à vontade, pode entrar, casa é sua. You're not hot, you always puts me down You make me feelin' feel so slow and now I need you by my soul I'm telling you, you make my èro girl, no wanna hold on Bom, vamos falar agora com o Osvanil, que é o dono aqui do Boulder Café, que vai contar a programação da casa, o que vem de legal por aí. As sextas-feiras estão com o Boulder 40 Grau, a segunda tem mais duas, e aos sábados nós fazemos o Flashback, que já é tradicional da casa, a partir das 11 horas, o pessoal está todo mundo convidado, quem curte anos 70, 80 e 90 é o que rola de sábado, o pessoal que gosta das músicas dessa época é super bacana. E a sexta-feira é a Balada dos Meninos, que estão sempre aí com a gente, já fazem oito anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e dando um giro na festa aqui, encontramos esse figuraça, figura importante da noite de Ribeirão. Fabinho Said, apresentador, o cara é um sucesso. Tá bom, Fabinho? Tudo bem, parabéns. Agora você aqui no Hiperbalada, né, tô cobrindo o melhor que tem a noite de Ribeirão Preto e região, parabéns. E o seu programa lá fora também tem a Chita, bacana. Graças a Deus, o programa fora que o pessoal confere aqui também no canal da cidade. Tá indo muito bem, graças a Deus, aí com uma audiência tremenda. Tchau. 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 Estamos aqui com o Cugazola, que é um dos organizadores aqui do Boulder 40 Graus. Tá bom Ogão? Beleza. Ô Ogão, e como que é o esquema aqui do Boulder 40 Graus? Quanto tempo? O Boulder 40 Graus rola sempre de janeiro e julho. Janeiro, edição especial de verão e julho, nesse friozinho nada melhor que ferver a casa. O pessoal que está em casa, aí que tá rolando de bacana? O que que vem por aí? Bom, esse mês de julho são quatro sextas-feiras Sempre uma sexta-feira é uma nova noite, uma nova sexta-feira, uma nova badalação E o DJ Mário Zan, com certeza um dos melhores DJs, o DJ residente de todas as nossas festas Rolando tudo o que é melhor Então nós começamos semana passada, o Hiperbalada estava aqui Hoje dia 14, tem mais o dia 21 e dia 28 que a gente fecha com chave de ouro Que é a festa de encerramento do Bodo em 40 graus, edição especial de inverno Com o Mário Zan e o convidado especial Paulo Vita, que vai tocar duas horas do Absoluto Flashback Melhor do que rolou nos 70, 80 e 90 monster Gustavo Zan e o convidado Noise E chegamos ao final de mais um evento E como você percebeu, evento bacana, cheio de gente bonita Mas a gente volta a qualquer momento com mais um super evento No seu programa predileto de baladas, é claro, o Hiperbalada Mas hoje é só, fui, tchau!